Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda do meu Instagram, YouTube e Facebook. Quero deixar um salve para todo mundo que acompanha o canal e agradecer aos novos inscritos. Hoje eu vou informar para vocês algumas das últimas informações da Bambu Brás. Então é o seguinte, eles informaram o seguinte. Prezados usuários, pedimos que agentes nos seguintes VIPs, VIP 0, VIP 1, VIP 2, sem saques pendentes, são os que estão com acesso ao site. Não façam recarga e retiradas até que seja comunicado para que façam. Compartilhe as informações com seus subordinados. Obrigado, Bambu Oficial. Grupo Oficial da Plataforma de Investimento e Marketing Digital. Prezados usuários, em comunicado enviado pela equipe de operações de sistema, devido ao alto número de registro de contas encontrados no banco de dados, toda atualização levará a um período mais longo. A equipe pede que aguarde pacientemente até o final da conclusão de todo o trabalho. A data prevista para todo o funcionamento da plataforma é 5 de julho, podendo ser resolvido antecipadamente. Não se preocupe com os valores diários. Convidem seus subordinados para receber as informações através do link do Telegram. E esse aqui é o Telegram oficial deles. Ó, eu não indico que vocês invistam, nem que façam saques até depois do dia 25 desse mês de julho. Então, vamos lá. Informe Bambu. Prezados usuários, segue algumas informações. A equipe de trabalhadores do setor de tecnologia está trabalhando fortemente para finalizar as atualizações de milhões de contas do VIP 2 ao VIP 6, que possuem grandes valores por este motivo. Essas contas estão na linha de frente no processo de atualização. A equipe do financeiro, juntamente com a equipe de tecnologia, deram início a testes de pagamento pelo novo sistema via Pix implantado na plataforma. As contas VIP 0 a VIP 1 podem já ter acesso a essa modificação do sistema em carteira, definir a informação de saque e conta. Lá, tu bota o teu nome e o teu CPF para receber o dinheiro que está pendente. Contas fraudulentas serão excluídas do sistema para evitar injustiça com usuários verdadeiros da Bambu. Não se preocupe, Bambu ainda está no prazo para realizar todos os processos exigidos. Acompanhe o cronograma enviado diariamente. Compartilhe a informação com seus subordinados. Esclarecimento. Todas as contas que estão desativadas temporariamente são contas com retiradas pendentes. Estas estão sendo contabilizadas os valores. Obrigado por aguardar pacientemente. Informe Bambu. Informamos que as atualizações continuam em andamento. Por que milhões de contas estão desativadas temporariamente? Muitas contas precisariam ser pausadas para que haja conferência nos valores, pois se continuassem abertas, as retiradas continuariam a acumular, dificultando o trabalho do financeiro. Em breve, essas contas serão liberadas para que o usuário informe sua chave PIX. Atenção! Com pagamento via PIX. Tudo está sendo resolvido, mas há muito trabalho a ser feito. Por favor, espere só mais um pouco. Obrigado a todos. Aqui é o cronograma de atualização. Como vocês podem ver. E vamos para sábado aqui. O cronograma de novo. Os ajustes finais estão em andamento. Logo, tudo estará resolvido. Aguarde pacientemente até 5 de julho, segunda-feira. Quando receberemos informações da equipe técnica sobre a atualização. Tenham todos um final de semana feliz. Olá, usuários. Boa noite. Informamos que a atualização chegará a todas as contas, do VIP 0 ao VIP 6. Não se preocupe com acessos ou erro na rede. O servidor está em manutenção. Obrigado a todos. É que sábado à noite, teve muita gente que recebeu erro quando foi logar na conta. Aqui foi de ontem. Olá, usuários. Se familiarize com o novo método de recarga implantado na nova atualização da Bambu, que logo todos terão acesso. Método Shine & Pay Você encontra opções de recarga através de PIX, boleto bancário e pagamento na casa lotérica. Que é esse aqui da foto. Atenção. No método de recarga por PIX, não há taxa bancária e a recarga na plataforma é imediata. Nas opções boleto bancário, pagamento nas casas lotéricas é cobrada taxa no valor de 1,50 e a recarga na sua carteira poderá levar até 4 horas. Correção na informação em relação ao tempo de confirmação de recarga por boleto. Recomenda-se pagar por celular ou no balcão bancário. Confirma em até 1 hora. Pagamento por caixa eletrônico será confirmado em até 4 horas. Pagamento na lotérica será confirmado em até 1 dia. Essas informações são antecipadas para quando tudo normalizar, o usuário já ter algum conhecimento e repassar aos seus agentes. Aqui é uma frase motivacional que eles mandam e eu acho muito bacana. Eles já passaram... Essas são as mensagens de hoje, ok? Já passaram de 14 mil inscritos. Olá, usuários. Todos os grupos oficiais de bambu estão fechados, portanto esteja atento a este também. Isso pode lhe dar tempo para ler as atualizações lentamente e repetidamente até que você entenda. Estamos no aguardo do envio do relatório dos técnicos responsáveis pela manutenção do site. Fiquem atentos a cada informação. Obrigado. Prezados membros de bambu. Pedimos aos que ainda conseguem acesso ao site com contas VIP0 a VIP1. Evitem fazer login na plataforma para que os técnicos consigam finalizar os serviços mais rapidamente, pois o sistema não consegue desativar todas as contas. Obrigado. Então é isso. Não acessem até que eles avisem que possam acessar. E vamos esperar o resultado dos técnicos para ver o que vai acontecer. Espero que todos comecem a receber o dinheiro pendente, que tudo se resolva. Tomara que dê certo, tomara que a plataforma volte a pagar, porque senão, galera, é a minha opinião. Eles já teriam fechado o grupo oficial, já teriam fechado o site e simplesmente abandonado a gente, não dariam informações ainda. Teriam largado tudo. Então é isso. Espero que dê tudo certo para todos nós. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar o teu comentário, que assim o YouTube percebe que tu está ativo no canal. Beijos e até o próximo vídeo.